OUÇA AGORA Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Hoje é 21 de março O título de hoje é Perseguidos Leitura Bíblica Mateus capítulo 5 do versículo 10 ao 12 Versículo-chave Quando somos ofendidos, bem dizemos Quando perseguidos, suportamos Primeira carta aos Coríntios capítulo 4, parte B do versículo 12 Conta-se que John Wesley, um pastor e teólogo britânico do século 18 Certa vez viajava a cavalo pela Inglaterra Meditando sobre a palavra de Deus Quando notou que já fazia alguns dias que ninguém o perseguia Amaldiçoava ou tentava agredi-lo O pregador começou a questionar em seu íntimo Falando com o Senhor Deus, será que estou me deixando mover por minhas próprias vontades? Minha mensagem se tornou tão diferente da tua palavra Que ninguém mais me persegue? Neste momento, um fazendeiro que odiava Wesley O viu orando, pegou um tijolo e atirou na direção dele Errando por pouco Então o pregador louvou a Deus Muito obrigado, Senhor Agora sei que confirmaste tua aprovação sobre mim Não sei se a história é verdadeira, mas Ela ilustra bem o ensino de Jesus na leitura bíblica indicada Ser perseguido, insultado, rejeitado ou caluniado por causa do amor a Deus E a sua palavra é motivo de alegria e felicidade para o cristão Esse é um modo de vida muito diferente do que o ser humano busca por natureza Muitos procuram reconhecimento, aplausos Desanimam quando os demais não enxergam o quanto são boas pessoas São suscetíveis, sensíveis, ofendendo-se por qualquer motivo Não suportam a menor oposição No entanto, o exemplo de Jesus é bem diferente Sua vida foi um sacrifício de amor Por isso, o escritor de Hebreus Incentiva seus leitores a fixar os olhos em Jesus O autor e consumador da nossa fé O qual, por causa da alegria que lhe estava proposta Suportou a cruz Não fazendo caso da vergonha que sofreu E está sentado à direita do trono de Deus Hebreus 12, 2 E completa Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo Para que não vos canseis e fiqueis desanimados Versículo 3 Assim como Jesus sofreu, seus seguidores sofrerão Mas também estarão um dia ao lado de Deus para sempre Vocês podem matar-nos, porém jamais poderão fazer-nos mal Justino Mártir Você ouviu Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Acesse transmundial.org.br Ajude a RTM a manter esse ministério Faça já sua doação Acesse transmundial.org.br Barra do